E aí, suave de bulas? Nesse vídeo a gente vai comitar o nosso componente ali, o nosso main input. Então, bora fazer esse rolê. É bem tranquilo o que a gente já vem fazendo, né? Então, aqui no nosso terminal, ó, vou dar um clear aqui só pra ficar mais fácil a gente enxergar desde o começo. Vou dar um git status, que a gente tem de alteração. A gente tem uma pequena alteração no reset. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um commit só do nosso reset. Aqui, como a gente alterou, é interessante a gente definir isso que a gente fez. Então, o git, a gente deu o git add ali, ó. CSS barra reset, git commit, menos m, e a gente fala o que a gente fez aqui, né? O que a gente fez foi adicionar o input, add input, width, alt, margin, end padding. Pronto. Agora a gente dá um git push, já pra atualizar. Não sei, na verdade não precisa, né? Eu posso dar o git push no final. Deixa eu realizar o outro commit e depois a gente dá um único push. Agora sim, o do nosso próprio componente, git commit, menos m, mandei tudo, né? Todos os dois arquivos, na verdade, todos os dois arquivos, muita coisa, né? A index e o nosso main input. Então, create the main input component. Component, vou dar um enter. Agora sim, git push pra atualizar o repositório remoto, coloca o seu usuário aí, né? O meu caso aqui é o Marco Bruno Live, que eu criei só esse usuário só para o curso. A sua senha aí, Deus é amor, mandou a senha, já foi lá e já tá atualizado no nosso repositório remoto. Nosso GitHub, se eu der um refresh aqui, ó, tá escrito, ó, create the main input component. Vamos ver se já atualizou o nosso repositório, o nosso site que tá no wire também. Tá hospedado usando o GitHub Pages, que eu ensinei no módulo 2. Ainda não atualizou aqui os inputs, ó, mas já tá aqui o nosso label que a gente fez no penúltimo commit. Na verdade, isso no penúltimo commit. Já tá lá bonitinho, tá vendo? Agora é só uma questão de tempo, esperar um tempinho, né? Que aí sobe o site, ele demora um pouquinho pra atualizar. Show? Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu aí, brigadão e bora pro próximo. Tchau, tchau.